O cálice sagrado do colorista provavelmente é a estética analógica. Com a chegada do digital, a imagem ficou tão perfeita, tão limpa, tão detalhada e pasteurizada que muitas vezes a realidade carece um pouquinho daquela magia, do charme que mora nas imperfeições. Não é à toa que existem milhares de assets pré-editores imitando filmes queimados, filmes com poeira, grãos, ruídos, transições de rolo de filme, flare, etc. Tudo isso é para simular aquele aspecto cru das câmeras 8mm, 16mm, 35mm. Enquanto alguns buscam a imagem com maior resolução, 8K, 16K, uma resolução de navalha, alguns entendem que a beleza da linguagem cinematográfica também reside na imperfeição. Eu gosto de sujar a imagem, sujar a imagem no bom sentido, de trazer aquela imperfeição cinematográfica da película. E é basicamente para isso que serve o D-Hencer. O próprio nome já diz tudo, nos tempos de hoje tudo é Enhancer. Enhancer é uma palavra do inglês para melhorar, aperfeiçoar. Ele imita os efeitos físicos, químicos e mecânicos da reprodução de um filme em película. Do contato do filme com a luz, o contato do aparato de reprodução, ou os grãos no filme, a sujeira do negativo. A luz que se projeta pelo obturador da câmera e se refrata de maneira suave, criando halos ou explosões de luz suave nos contrastes da imagem. Depois de tantos anos buscando overlays gráficos para simular esses efeitos, o plugin de Enhancer acabou trazendo tudo isso num pacote só. Por isso eu decidi falar um pouquinho sobre como esse plugin funciona. Eu não encontrei nenhum material sobre ele em português. Então vamos falar por partes, porque o plugin é todo dividido por módulos e cada módulo representa um tipo de efeito que ele provoca na imagem. Aqui você começa selecionando o espaço de cor no qual você está trabalhando. Geralmente o padrão é Rec.709, mas você pode estar com arquivos em outro espaço de cor. Como o log, por exemplo. Para usar o de Enhancer, eu prefiro colocar ele sempre acima das outras camadas. Então se eu vou fazer minha correção de cor, primeiro eu faço a correção de cor, corrijo contrastes, corrijo a tonalidade de cada cena e a exposição. E aí esse é o ajuste básico. Acima disso eu coloco o meu color grading, que já é o estilo que eu quero dar para aquela imagem. E acima dessas duas camadas é que eu vou começar a trabalhar com o de Enhancer, porque ele vai influenciar as camadas de baixo. A gente não quer que essas camadas estejam acima do de Enhancer, porque senão elas vão causar um efeito que não é exatamente o que a gente busca na imagem. No módulo seguinte o de Enhancer tem mais de 60 perfis de filmes famosos para colorização. Cada um desses perfis é construído a partir de uma amostragem de mídia analógica real. E você tem ali os perfis que abrangem uma variedade completa dos filmes Kodak e Vision 3, com três mostras para cada filme. Subexposta, exposição normal e superexposta. Você vai usar isso aí de acordo com a sua imagem. Além disso, a gente tem outros filmes famosos usados no cinema. Alguns são bem pitorescos, como os perfis de lomografia. É um tipo de câmera fotográfica que vai mais para o artístico, um artístico que beira o experimentalismo. Se você fez já o color grading da sua imagem, você pode até pular esse processo, porque de certa forma ele vai afetar bastante a sua imagem. Mas se você quiser experimentar o color grading e acima um desses perfis, talvez você encontre ali um resultado que te agrade. Mas esteja ciente de que isso vai modificar o que você já fez. Filme compression ou compressão de filme serve para emular a resposta da emulsão fotográfica ao capturar a luz. Essa função replica o comportamento gradual da emulsão fotográfica em relação ao aumento da luminosidade no filme. Eu gosto bastante desse efeito. Parece que é uma lógica complicada, mas não é. Vou te explicar. Essa função de compressão de filme, ele emula uma diferença fundamental entre como o filme de película e o digital se comportam mediante a luz. Por exemplo, quando você expõe uma imagem da luz, o digital rapidamente vai clipar, ele degrada a informação e clipa os tons brancos na faixa de iluminância. Na película, quando você superexpõe, ela demora para perder as informações dos tons mais claros. Ela ainda preserva bastante informação da imagem, tornando a superexposição mais natural, agradável e sutil. Então a superexposição no filme acaba tendo um aspecto mais bonito. E aqui ele tenta emular esse efeito. Então basicamente ele comprime a faixa de iluminância referente aos tons mais claros, preservando mais detalhes e criando mais naturalidade na cena. O efeito vai afetar o contraste dos tons mais claros e pode afetar os tons escuros também da imagem, se você assim quiser. Mas vai ser sempre afetar de uma forma equilibrada nas respectivas faixas de iluminância. Print Print. Basicamente esse módulo vai emular o processo de impressão da imagem em diferentes tipos de película. Você pode escolher um perfil pronto e pode afetar fatores como contraste, exposição. E eu gosto muito de brincar sempre com os valores de Color Density, ou densidade de cor. Essa função permite um controle sutil da saturação, reforçando a densidade da cor. Ou seja, ele nunca vai estourar a saturação de uma forma que fica fake. Ele vai manter uma naturalidade, abaixando ao máximo ou diminuindo ao máximo, ele vai manter a naturalidade da cor. É muito diferente de mexer direto no valor de saturação. Então, eu gosto de trabalhar com a densidade de cor quando eu quero fazer esses ajustes da força da minha cor na imagem. Color Head A função Color Head oferece uma correção digital com alma analógica, inspirada no processo de impressão ótica, utilizados em muitos ampliadores de filmes analógicos. Aqui você tem os controles de C, M e Y, que permite ajustes independentes para os canais de cor de cian, magenta e yellow, respectivamente ciano, magenta e amarelo, proporcionando uma flexibilidade na correção da cor. Você pode compensar a falta ou excesso dessas cores, do ciano, do magenta ou do amarelo, e cada vez que você mexe num desses aspectos, você provoca diferentes efeitos na sua imagem, mas sempre simulando a forma como a luz se comportaria no mundo real analógico. É um processo de impressão ótica, como era feito na época da revelação dos filmes antigamente. A função Intensidade aqui vai controlar a intensidade geral da correção da cor desse efeito, permitindo ajustes sutis ou dramáticos, conforme necessário. Você pode usar essa ferramenta em conjunto com a colorimetria para chegar a resultados mais específicos ou realistas, ou mesmo artísticos, da cor no seu filme. Film Grain Eu já usei diversos vídeos em overlay, em cima das minhas edições, para simular a granulação do filme. Mas, aqui, o Diense faz algo diferente. Ele tem um algoritmo que cria uma granulação que, para mim, é inédita, porque ela é ajustável, e a cada novo uso, ela é totalmente nova, ela não se repete. Ele utiliza um modelo matemático para gerar um grão procedural, que imita de perto as características de grãos reais, encontrados em filmes cinematográficos. O grão aqui, ele não é simplesmente sobreposto sobre a imagem, como seria nesses overlays que a gente baixa da internet. Aqui, ele constitui a própria imagem, imitando o grão real, encontrado nas emulsões de filmes. Isso quer dizer que o grão vai estar imiscuído na sua imagem. Você pode usar os modelos prontos, que ele oferece, de simulação de grãos em diferentes bitolas de película, ou ajustar manualmente a intensidade de diferentes parâmetros da granulação. Mas, cuidado, porque o tamanho do grão aqui pode afetar a resolução da sua imagem. Alation O Alation acontecia com uma minúscula refração de luz no espaço físico entre a lente da sua câmera e o filme, provocando um halo avermelhado que ficava mais pronunciado nas cenas com grandes contrastes de luz, provocando um halo sutil e esteticamente atraente em torno das fontes de luz intensas. Essa qualidade orgânica da luz precisa ser recriada para simular o comportamento do filme ao receber essa minúscula refração de luz dentro da lente. Experimente variar a intensidade do efeito Alation para encontrar o equilíbrio certo. Para isso, o módulo tem a função de Mask, ou máscara, para que você possa visualizar a intensidade do halo sem a distração da imagem. É uma mão na roda para visualizar o resultado. Geralmente, esse efeito funciona em conjunto com o efeito Bloom. Bloom O módulo Bloom emula a dispersão de luz intensa nas bordas de áreas contrastantes. Esse efeito tem sido recriado com os filtros Black Pro Mist da Tiffen em filmagens reais. Eles estão se tornando cada vez mais comuns nas produções atuais. Basicamente, você não precisa mais comprar nenhum filtro Pro Mist, que são inclusive caríssimos. O Bloom cria um brilho difuso, especialmente em áreas de luz intensa e bordas de alto contraste, típicos das lentes vintage, aquelas lentes mais estilosas, antigas que a gente encontra por aí. Da mesma forma que o Aleixam, no Bloom você pode usar a função Mask para visualizar como o efeito se comporta na cena. Além disso, você tem vários perfis prontos para bitolas de cinema de 8mm, 16mm, 35mm e 67mm. Film Damage A ferramenta Film Damage combina milhares de amostras de filmes reais com algoritmos especiais para alcançar um resultado de granulação realista, com vários tipos de artefatos como pó na película, grãos, arranhões, etc. Essa característica de filme danificado era muito comum em filmes antigos, mal armazenados, que acumulavam riscos e pequenas avarias que eram refletidas na projeção. Como nos outros módulos, você pode customizar cada aspecto do efeito por conta própria. E não precisa ficar preso aos perfis, caso você queira algo muito específico. Vinhete Ou a boa e velha vinheta. Serve para escurecer as bordas, trazendo atenção para o centro ou para uma parte específica da imagem. Geralmente a gente faz isso, a gente importa ou o próprio premier cria essa vinheta. Mas eu gosto muito dessa vinheta, da gradação dessa vinheta que a gente tem aqui. Muitas lentes esféricas antigas tinham pouca definição nas margens e eram mais escuras. E elas provocavam esse efeito de vinheta. A gente simula esse efeito por várias razões. Uma porque é esteticamente interessante, mas também porque ela tem uma tendência de atrair a sua atenção para o meio da imagem. Então a vinheta, apesar de ser inicialmente um efeito que não era proposital, acaba sendo usado como linguagem também. Quando eu vou usar esse efeito, eu gosto de zerar o fitter para visualizar a posição da vinheta. Eu arredondo ela e deixo as laterais mais largas. Depois eu ajusto o fitter novamente. Eu costumo usar a redução de claridade da vinheta em menos 3, mas você pode brincar com valores diferentes, inclusive positivos se você quiser. Eu gosto da sutileza de atrair a atenção do espectador para o centro do quadro de forma quase subliminar. Você pode descentralizar a vinheta para casos específicos. Film Breath Na tradução literal, Film Breath seria a respiração do filme. Esse módulo simula mudanças acidentais na exposição, contraste e cor entre os frames. É uma característica dos filmes analógicos. Por mais que sejam falhas do equipamento, a gente tem isso como algo já gravado na nossa gramática visual, como algo dos filmes, que pertence aos filmes. E evoca essa sensação de nostalgia, de autenticidade da imagem. Gatewave Gatewave simula o movimento oscilante e mecânico de uma tira de filme enquanto é puxada através do projetor. A tira faz aquela deslizadinha e ela provoca na imagem uma alteração da posição do quadro. Ela adiciona variações naturais na posição do quadro para proporcionar uma sensação mais autêntica de movimento. Lembra muito a sensação que tínhamos ao assistir filmes do Charles Chaplin ou do Buster Keaton. A imagem, mesmo quando estática, ela estava em constante movimento, trazendo a sensação do stop motion. Mais uma vez, o charme cinematográfico analógico. Assim como também nas outras funções, você sempre vai ter uma opção de impacto. Caso o efeito esteja muito acentuado e você queira deixar ele um pouquinho reduzido, você pode baixar o impacto. Eu geralmente uso o impacto sempre no 100 e nas funções de customização eu diminuo se for preciso. Mas você faz como preferir, né? Monitor. Essa função traz funções muito úteis. Geralmente que tem algumas câmeras de false color ou de clipping indication. Serve para você saber onde sua imagem está clipando, como está a exposição da imagem de forma geral. Output. Em output, você pode ajustar o impacto total de todas as alterações que fez. Então, você vê como é que está a sua imagem de forma geral e você pode dar uma reduzida se você achou que ficou demais, né? Se achar que o resultado ficou um pouco demais. Você pode reduzir o valor do output para ter mais sutileza, afinal. Basicamente, ele funciona como uma opacidade geral do plugin. LUT Generator. Você ainda pode gerar um LUT no final, mas lembre-se que o LUT não vai guardar as alterações sobre efeitos físicos. Vai guardar apenas informações de alterações na cor, correspondente ao perfil do filtro, contraste, print e color red. Essa funcionalidade travou no meu Premiere. Algumas vezes. Então, eu não pude testá-la. Concusão. A equipe do D-Henser é formada por especialistas que trabalham há anos criando a ferramenta. Então, é uma solução para quem busca a estética analógica mesmo. Ela substitui todos os tipos de overlay dessa natureza. Então, você não precisa mais se preocupar em comprar overlay de filme burning, overlay de grãos, overlay de filme damage, porque tem tudo aqui. E vai ser, geralmente, melhor do que esses overlays, que muitas vezes esses overlays são criados em after e simulados de uma forma muito tosca, né? Sem nem fotografar películas reais. O D-Henser é uma ferramenta para o arsenal de qualquer colorista. Ele, definitivamente, não é um plugin barato para nós brasileiros. Aqui, o preço sai um pouquinho salgado. Mas, pelas funcionalidades que ele oferece, se você for gastar com filtros, se você for gastar na compra de overlay, e se você for gastar uma série de fatores aí, ou dias mesmo de trabalho, tentando simular um perfil de filme que você viu e gostou, tudo isso custa tempo e dinheiro. E o D-Henser já oferece tudo isso pronto, né? Então, ele é um plugin que tem integração com o Adobe Premiere e com o da Vinti Resolve. Ele também tem esse plugin de celular que eu testei e vou te mostrar algumas imagens que eu fiz, que eu alterei. E ele tem todas as funcionalidades, praticamente, do D-Henser aqui, do Premiere, né? Eu não tenho a versão paga dele, mas, para quem prefere o celular, tá aí, né? Eu sou fã da ferramenta. Se você tem interesse em testar ou adquirir, você pode visitar o site do D-Henser.com e baixar uma versão trial. Se você resolver comprar, você pode usar o meu cupom para ganhar 10% de desconto na compra. Na hora de fechar, você utiliza o código CINE81. Então, você vai fazer a compra, vai jogar no seu carrinho e, na hora do checkout, vai ter um cupom de desconto. Você utiliza o nome CINE81, 81 numeral mesmo, tá? CINE de cinema, 81 numeral. Eu espero que esse vídeo seja útil para você. Eu passei bastante tempo estudando o plugin. Fiquei encantado com as funcionalidades dele e, definitivamente, eu vou usar em todas as minhas edições, a partir de agora. Seja de uma forma sutil ou seja de uma forma mais acentuada. Gostou do conteúdo? Seja bem-vindo ao canal da CINE81. A gente pretende continuar publicando conteúdo relacionado ao mundo do cinema e da produção audiovisual. Se você se interessa no tema, deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima!